E aí Salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo pra vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Cai Dentro Se você é novo aqui já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais aí pra não tá perdendo nada do que vem por aí galera E aqui galera, a gente já postou já os vídeos, né, fizemos as lives na verdade da DLC nova que chegou no GTA Porém a gente não comprou tudo galera, porque naquela conta não tinha dinheiro suficiente pra isso, tá? Então a gente vai fazer aqui uma segunda parte de compras aí Com o personagem principal aqui da nossa Xbox, tá? Aí a gente vai comprar todos os esqueminhos aqui no máximo Eu não vou comprar o mais caro galera, porque só muda a localização, então Eu não vou ficar gastando dinheiro à toa também, porque eu não tenho tanto dinheiro aqui nessa conta, tá? Então vamos lá, vamos falar com o Lester aqui e vamos dar início às nossas transações aqui no jogo, beleza? Vamos lá então Esperar o Lester Era pra ele estar ali já, né, mas tudo bem Sentar e esperar ele Olha ele aí Ah, eu tô respondendo mensagem, mandando você se foder Aí eu pensei, por que não? Mandar se foder pessoalmente Dá um tiro de você, viu Esse Lester é um fanfarrão, né mano O que aí galera que eu tô fazendo De qualquer forma eu iria fazer Mas aí É assim, como aqui eu tenho um pouco mais de dinheiro que na outra conta Aqui eu devo ter Quarenta Quarenta e seis milhões, uma coisa assim Tem mais um pouquinho aí que dá pra fazer nela, entendeu? Então 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 aí eu vou gravar que comprei nas coisas tudo quase que no máximo, tá? Comprar do jeito que eu acho que fica legal também no jogo Não precisa comprar aqui no máximo pra falar que tem dinheiro Vou comprar Só o que eu acho necessário, tá? Então vamos ver que a Japinha aí hackeou nosso amigo Lester, né? E aí eles Ele acha O Lester acha que eles queriam O cassino de volta, né? Mas eles não querem o cassino de volta, não Sim, bem O dinheiro privado de privado vai sempre tentar te machucar, senhora Você quer falar com um advogado Não é nós Ela tá vendo, ela não quer o cassino de volta É, é só desejar Tá Assim Que é que a gente rouba lá E por que é que a gente rouba lá? Ah, vou falar pra você A Rockstar acertou, viu, mano? Dessa vez aí na A DLC ficou muito boa, mano Todo mundo tá elogiando aí Todo mundo tá curtindo Ficou muito boa mesmo Muito boa, mano Vou gravar essa parte aqui E eu ia postar hoje A parte final, galera É, no Canal, tudo Mas Hoje, né? No dia do passamento aqui na quinta-feira Mas não vai dar, não Tô gravando essa aqui também na quinta Vou ver se eu posto amanhã cedo Isso aqui E faça lá A live A live pra Pra fazer o golpe final, entendeu? Eu queria já fazer tudo hoje No dia que lançou tudo mesmo Mas infelizmente não vai dar não, galera Vamos ver o que que vai dar aqui Vamos esperar que vão comprar, né? Eu tive que vir aqui pra ver o que vai falar colégio Porque não aparece no mapa, galera Pra... Pra comprar o fliperama nem nada Ah lá Espero que possa nos ajudar Ok É, mas é aquilo, né, mano Ajudando eles Automaticamente a gente se complica um pouco também, né? Nester entrar em contrato em breve Beleza Até aqui Tranquilo, galera Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu ver Que se já liberou aqui no... No sistema pra gente que tá comprando Ah, liberou já Não tava aparecendo pra mim Agora liberou, tá vendo? Então vamos lá Eu comprei na outra conta Essa daqui, galera Tá? Esse aqui E aqui Paguei um milhão eitocentos e pouco Aqui dois e pouco Essa é a mais cara Geral tá comprando Eu vou pela localização, galera Eu não vou pelo preço, não, mano Ó, essa aqui também tá preciosa Eu vou comprar a mesma Eu acho que a localização daqui é boa Não é uma localização ruim Tem outras localizações, deixa eu ver Tem aqui mais pra cima Que são as mais baratas Mas eu gostei dessa localização aqui Eu vou comprar essa aqui Pense que minha boate é aqui Eu poderia comprar ali perto da boate, né? Tem dinheiro pra isso Mas eu vou comprar essa aqui Economizar um pouquinho E quem sabe aí Deixa eu ver Isso aqui tá quanto? E essa aqui? Não, vamos pegar essa aqui mesmo Economizar um pouquinho E quem sabe a gente Vai precisar na frente A gente não sabe Se vai vir mais coisa Nessa DLC Eu acredito que vai vir mais coisa Acho que não vai parar só por aí Tá? Então Eu não vou sair gastando A toa E eu achei top Esse estilo rústico aqui Ficou muito louco, mano Tem mais a minha cara Esse aqui, ó E eu vou pegar Esse aí Estilo rústico Mural Vamos ver os murals Que tem aqui Não adianta não Pegar o estilo rústico Colocar isso aqui E cobrir tudo Não adianto nada Isso aqui é da hora, hein? Se eu for pôr isso aqui Então eu vou tirar Tirar isso aqui Vai cobrir tudo mesmo Não adianta nada O piso Esse piso aqui de raio Também é top Esse aqui Vamos pôr isso aqui Art Xenon, galera E eu tinha curtido, ó De todos aqui, ó Eu tinha achado esse aqui Cadê? Eu tinha achado Esses três de baixo aqui, ó Que era esse aqui Da mina aqui Esse aqui E esse da cidade aqui E eu vou pôr esse aqui, ó Acho Ou esse, mano Esse aqui tá meio Tudo louco Aqui também Todos estão da hora, mano Não tem um assim Mais da hora que o outro Mas Vamos pôr esse aqui É, parece o He-Man, né, mano Thor, sei lá, mano Vamos pôr esse aqui Aqui então Não Mano, tô no maior dúvida 90, 80 240 201 Vamos pôr esse aí Estras aqui Vamos ver Dormitório Tem que ter, né Um dormitório É bom Melhorar a pontuação Nossa, só essas telas Do Isso aqui Acho que não compensa, galera Ó Tá boa Acho que não compensa aqui, não E a garagem, claro Tem que ter a garagem É isso aí Gastamos até aqui, ó Vamos pôr aí 2.700,00, tá? Uma arredondando aqui 2.700,00, pronto Compramos Vai cá Destino Beleza Foi Já era Aqui já era Vamos lá Bem, eu acho que estou Oficialmente Out of retirement Vamos pôr esse arcade Up and running And get to robbing us A casino, huh? O que ele tá falhando ali O staff tá already on board Meet us there And we'll see what needs doing Tranquilo O ponto aqui Que é pertinho daqui, ó Nem precisou ir tão longe Tá vendo? É perto do casino É perto aqui Do Escova do Lester É uma localização boa, galera Essa daqui Então vamos lá Vocês já Quem já assistiu a minha live Já viu essa parte aqui Mas pra você que não assistiu Aí eu vou Deixar rodando Essa parte todinha aqui, tá? Não vou cortar, não Deixa eu silenciar Meu celular aqui Que tá demais aqui, viu Pronto, vamos lá Pra quem não viu Vamos ver agora Essa parte aí Aí pra mim É o filho do Michael Muitos estavam nas dúvidas Mas eu pra mim é o filho dele Eu até achei que essa aí Fosse a irmã dele Mas Acho que nem é não Mas esse aí É o filho do Michael, mano Ok, você quer o gig ou não? Tem um monte de filhos Que cortam seus braços Mas o boss Você me disse que eu tinha que dar pra você Não, eu quero Eu quero Só me diga o que fazer Você sabe como usar uma bruma? Eu... Wendy! Oi 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 Como você está fazendo? Achei Não me diga Jimmy Todo mundo tem que começar em algum lugar Eu sei, eu sei Isso não é o que o privilégio é Ele é um amigo da família Eu dou-lhe um amigo da família Meu amigo da família O que você acha? É isso mesmo É o filho do... Do outro lado do Michael, mano Eu cresço em esses tipos de lugares Eu pensei que eu poderia crescer velho em um E esse laptop vai te dizer tudo o que você precisa fazer Por que não ouvir a nossa fortuna? Da hora, né galera Essa parte Eu achei bacana, mano Essa parte Eu tenho que usar a imaginação Aqui a área De trabalhar Aqui guarda os carros Fuga ali Pode ir a área Pra praticar As vezes Laptop Aqui tem os dormitórios Estrelados lá Tal, beleza Quadro de planejamento Mais complexo que essa cidade já viu É, esse robô vai ser Complicado, hein Então esse é o centro de nervos Eu tenho que dizer Eu estou muito emocionado Por ter vocês ambos no bordo Estou emocionado Depois de acelerarmos A caixa de caixa de caixa Ou quando Thornton Duggan Ele se derrubou Eu gosto de você Você agora? Ah 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 Isso é engraçado. Vem lá. Este lugar vai ser perfeito. Vamos lá. Ok, Alla. Vem aqui uma vez que você tenha tudo sete. Fala-me, ok? E eu vou selecionar os dias agora, galera, que vai ter os jogos no canal, tá? Tal dia vai ser tal jogo, tal dia vai ser tal jogo e assim vai indo. Beleza? Bem, se você não tem um controle no canal aqui... E você saber também a programação do canal, saber o que vai rolar nos dias aqui e tal... Porque já era. Beleza? Vamos ter que se registrar como chefe. Não sei pra que essa palhaçada, mas tudo bem. Agora vamos sentar aqui. E vamos ver. Galera, lembrando que aqui eu não estou mostrando os carros que veio nem nada. Eu só estou mostrando aqui o bruto aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma noção, tá? Do que veio aí. E aqui eu vou... Eu vou gravar. É lógico que eu estou mostrando os carros e tudo. Mas eu não vou comprar tudo de uma vez, não, viu? Vou comprar aos poucos, porque eu estou achando que vai vir mais coisas aí, mais pra frente. E eu quero ter dinheiro pra estar trazendo tudo pra vocês. Beleza? Então vamos por partes, galera. Vamos por partes. Não vamos se afobar porque, ah, saiu coisa nova, saiu gastando tudo. Não, não, não. Não é assim que a banda toca. Como vocês bem sabem, eu não gosto de fazer glitch. Então vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Vamos lá. 10KM que está marcando mais um. Ah, desculpa aí galera, esse que é meio mudo aqui é porque... Minha filha não estou gritando aqui no quarto aqui. Aí para não sair o áudio eu mutei aqui, tá? Mais 10KM que esse aqui depósito de play call. Longe, hein? Mas vamos lá. Aqui eu não vou, não vai cortar nada, então... Eu já sei o que eu vou fazer. Pera aí galera, eu vou encostar aqui, ó. Vou chamar o helicóptero que é mais fácil. Para a gente poder se locomover para lá. Aqui é o Buzzard. Vamo lá. Vou pegar ali logo antes que os caras destruíram o nosso Buzzard. Os caras ficam passando aqui, ó. Aí costa arregaça ele. Lá vamos nós. Ah, dá uma boa. Dirigir 10KM aqui no jogo é muita coisa, mano. Tem outra lá. Tem outra lá. Tem outra lá. Aquele instantâneo. Adiós. O que ele vai usar? Entra como ela é uma boa. Tem outra lá. Evite até o rabo. Tem outra lá na nossa manhã. É complicado fazer gravação desse jeito, viu? Mas vamos lá, vamos tentar terminar de gravar aqui essa parte aqui. Vai iniciar lá, vamos comprar as melhorias lá, tudo. E como vocês já viram na live, né? Lá na live tem as partes fazendo... Preparação, as preliminares, tudo indo o BOP, tá? Eu não vou gravar tudo isso de novo aqui. Aqui é mais pra gravar comprando as coisas que eu não consigo comprar lá no outro. Na outra conta. Tem os carros, como eu falei, não vou comprar todos, galera. Já comprei um, já o Corsinha lá, o Celtinha. Já comprei. Mas eu vou comprar mais uma picape lá que eu achei da hora. Desculpa. E vou ratunando ela no máximo aí. E vou guardar o dinheiro, galera. Não vou ficar gastando, não. Beleza? E aqui eu vou deixar off essa parte aqui. E vou... Vou fazer as preliminares, tudo aqui, sem estar gravando, tá? Não vou gravar tudo de novo, não. Vou botar, ó... Uma outra... Um outro vídeo grande. Aqui é mais mostrando pra vocês as coisas que veio aqui, tá? É... Que eu não consigo comprar, como eu falei antes. Vamos ver aqui, vai ter o depósito. Vamos lá, né? Deixa o helicóptero aí. Mais fácil ali. Vamos aqui, correndo aqui pra ver. Espera, o que? Onde está o truque? Oh, não me diga que foi jogado. Jesus, dê-me um minuto. Que um mal. Onde é que eu preciso de um carro? Seguindo, procurando câmeras na área. Lester, não se despegue tão facilmente. Sai. Esse aqui mesmo. Deixa eu ver onde está a primeira, né? Está que nem um louco esse carro velho aqui. Ah, não. Não, vamos de helicóptero. Não, 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 não. O carro já não anda nada. Isso aqui está a cidade lá, não. Vamos de helicóptero lá, a gente pega o carro lá. E dá um jeito aqui. Isso é louco. Monjão, vou nada. Vou beber o carro à toa. Vamos lá. Rapidinho agora. Vamos fazer essa parte aqui. A gente compra as melhorias lá, pra ver como funciona as melhorias. Como vai ficar lá, como e tal. E só faz a parte dos carros aqui, já era. É, como vocês sabem, a gente já voltou a fazer as lives, as lives ao vivo, né, galera? Essa aqui, essa estreia que eu vou fazer aqui, esse vídeo aqui que eu vou fazer de novo aqui, é só pra não ficar muito tempo na live também, né? Tô fazendo live e tudo. Espero que vocês entendam. Por mais que eu goste de fazer live, galera, eu fiz hoje duas lives de três horas e pouca, três horas e dez, três horas e quinze, não sei, duas lives. Então, é bastante puxado, sabe? Por mais que eu goste. Vai fazer mais uma de... Não sei quanto tempo vai dar essa aqui. Então, eu vou fazer essa aqui. Eu vou gravar essa aqui normal, que nem eu tava gravando antes lá, como se fosse um vídeo, tá? Mas a final, o finalzinho lá, o golpe final lá, eu quero fazer com a galera, com os amigos aí. O outro menino que ajudou a gente a fazer as preliminares lá, eu falei pra ele que ia entrar, eu falei que não ia ter graça, né? Eu vou fazer... Fazer sem ele, né, mano? O cara me ajudou a fazer praticamente tudo e eu não fazer com ele, né, mano? Ficou um bagulho chato, deselegante. Então, aí eu vou chamar ele, vou chamar o nosso amigo JM aí. E vou falar com o Colina pra ver se o Colina ajuda. Com certeza, eu acredito que ele vai ajudar. Ou ele, ou o Mauro lá. Alguém eu vou chamar alguém, com certeza vai ter alguém mais. Vamos ver se a gente consegue fazer o golpe em quatro pessoas, com quatro pessoas, gente. Todo mundo no grupo fechado. Aí fica uma coisa legal. Ou se eu não conseguir com esses aí, eu vejo outra pessoa que queira fazer. E chamam pra fazer o golpe com a gente aqui. Beleza? Mas vamos fazer aqui em live, ao vivo. Eu queria fazer hoje, sério, de verdade. Eu queria fazer hoje mesmo, mas... Não vai dar, galera. Não vai dar, não. Eu acordei cedão pra poder estar trazendo isso aqui pra vocês. E tô... Pô, eu tô com uma dor de cabeça aqui que... É complicada, viu, mano? Espero que vocês entendam, é claro, né? Não, é porque eu não quero, não. É porque, infelizmente, é... É cansativo, galera. Pode não parecer assim, pra você jogar videogame só, tal, não sei o que. Mas, meu, é cansativo demais. Não precisa que os caras saia milhão pra me roubar o bagulho. Ai, sai. Aí, se vai descer, vai ficar. Então, vamos lá. Beleza, deixa eu pegar mais algumas coisas aqui. Dá pra ver mais como é que tem aqui. Não dá pra ver, né? Acho que é o superama, né? Olha lá, o dolo de superama. Deve ser. Agora vai vir uns infeliz aqui, encher o saco. Quer ver? A gente vai dar cabo deles já. Deixa eu vir. Pô, não. Eu gravando a live aqui, não sei se vocês viram a hora que eu tava no carro com... Será que o que é o nome dele, mano? Foi justamente aqui o nome do... Que ele tava ajudando a gente. Mas tava eu e ele dentro do carro e dirigindo aqui e tal. Aí eu peguei, tava vendo os helipopters de polícia. Na hora que veio dois helipopters, mano, meio que perto eu joguei essa bomba de... De proximidade. De proximidade não é uma bomba... Ah, essa bomba aqui de proximidade aqui, tipo, entre os dois, mano. Aí explodiu os dois, mano. Ao mesmo tempo. Aí eu detonei ela os dois no mesmo... Mano, foi lindo, mano. Quem não viu, por favor, entra aí na live aí e olha, mano. Porque foi linda, mano. Nunca tinha feito desse jeito, não. Tinha destruído os helicópteros normal, né? Um só. Mais dois de uma vez. Foi top, mano. Então, quem não viu, entra lá na live lá e dá uma olhada que foi linda, linda, linda. Mandei benzão, 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 mano. Ah, acerta lá, vai. Ah, é pra lá também. O cara não leva em não. Pronto, aqui essa parte aqui, galera, tá feita, certo? Que é a parte que a gente fez na live também. Preparação concluída, certo? Certo. Agora vamos entrar lá dentro. Vamos entrar por aqui. Não, não dá pra entrar por aqui. Eu não queria mesmo. Então vamos entrar lá pela frente lá. De lá a gente já vai ver como ficou. Dependendo como tiver aqui, a gente já faz a parte que eu falei dos carros lá, beleza? E eu coloquei um carro, um celtinho lá na garagem do... Do... Do cassino. Depois eu vou trazer pra cá. Ó o bagulho, tá todo bichado ainda, mano. É burrinha demais, né, mano? Visita, você é louca? Visita, você é louca? Yeah. Sou o dono disso aqui, fié? Não é uma ideia da mina? Visita. Te manda embora, hein? Ó o chão já tá naquele esquema lá que a gente comprou, ó. George. Olha lá, mano, essa parte é da hora, mano. Se vocês viram, mas quem não viu, essa parte é hilária, mano. Olha só, a bagunça aqui já tá escrito já. Tudo separado, né? Aí ele sai, riscando tudo, ó. Fica vendo, ó. Faz atenção. Defina a preparação, então define o golpe. Dependendo como você procurar, achar uma rota de fuga. E ele riscando tudo, ó. Onde achar algumas, o que vai te dar de outras opções. Que, realmente, a... Fez maneiras de fazer o serviço. Número um, ofensiva. Número um, pacada, sabe como é, critico de coisa. Tipo assim. Tô sendo claro? Nossa, que bagunça que ele fez ali. Confundi o homem de todo mundo. Engraçado que ele leva uma fatia boa do esquema aí, mano. E não faz nada, você não faz esses riscos aí. É incrível. Se só nós pudermos continuar fazendo isso, roube-a-la toda semana. Eu quero que esse castinho seja o anvil ao redor de Thornton Duggan. Sim, mas vamos começar por... ...fazer-lo de uma vez. Eu tenho um texto. A Rosé está ficando calma. Georgina, por favor. Oh, Wang. Se você me precisa de qualquer coisa, por favor, não hesite para me chamar. Nós vamos ficar em casa até que está terminado. Está em boas mãos. Eu quero dizer, qualquer coisa, me chamar. Roger isso. É, ele fica todo todo, né, mano, com ela. Apaixonadinha. Aí começa, aí, daí, galera, começa tudo, está vendo? Desenhando os drones ali, tudo ali. Você vira ali? O drone desenhado. Olha lá, de vermelho ali, ó. Então, vocês já viram aí que vai ter um esquema do fliperama ali que é tipo uns laser, uns drones para a gente controlar e bagunçar na sessão. A gente vai fazer um vídeo disso aí também. Tá? Aí, aqui, vamos lá. Aqui eu sou obrigado a apertar aqui, galera, para poder seguir, tá? Eu vou fazer essa parte aqui e vamos passar para a parte dos carros. Eu queria muito que ficasse curto, galera, esse... esse vídeo aqui, mas, infelizmente, não dá. Então, vamos lá fazer essa parte aqui. Aí, já zero a gente a verificação do... a verificação do cassino. Chato pra caramba isso aqui, galera. O que é que eu achei chato isso aqui? Há muita informação que você compartilha, mas é bem bolado, mas, mano... Assim, é bem bolado, mas, mano... O bagulho não quis aparecer pra mim... Oh, e, só que vocês sabem, nossos redactores cobram a causa dessa venda pela primeira vez. Achei legal essa? Se nós pudermos acelerar de novo, você precisa colocar o meagre set-up para você mesmo, mas ela quer ter certeza que isso está feito pelo menos uma vez. faltando dois lugares. Eu tirei foto de tudo. São seis lugares lá que mostram pra mim. Eu tirei foto. Vocês vão contar comigo. Quantos que a gente vai enviar pro Lester. Beleza? São seis. Pra mim, tá mancando seis. Vamos lá. Ó, começa aqui. Aqui já é um, galera. Ó, ó. Aqui é um lugar, ó. Tirei a foto da entrada principal do cassino, beleza? Então, vamos lá. Desculpa, perdão. Entrei errado aqui. Ó. A entrada do cassino, certo? Ó lá, enviar pra Lester. Parte X. Enviar pro Lester. Tirei uma foto da entrada principal. Ó, de novo. Vocês estão vendo, né? Bruna, meu segredo é usar o dinheiro de outras pessoas. Envie para o Lester. X. É verdade. Quem precisa de um governo que me enviar? Eu vejo. Ok. Não é tão forte na segurança. É uma linha óbvia. Especialmente se nós vamos em duro. Vamos lá dentro e vamos ver o que mais se encontra o olho. Entre no cassino. Vamos entrar no cassino, ó. Certo? Até aí, beleza, galera. Fica vendo. Até aí tá tranquilo. De boa, fizemos essa parte aí e tal. Entramos no cassino. Suave. Suave. Bright, certo? Ah, vamos ver aqui. Vocês vão ver. Pera aí, deixa eu colocar só o... Lá pra carregar aqui também. Tô a descarregando. Beleza, ó. Aqui, logo de frente, galera, ó. Tem um segurança ali, ó. Ó, vou tirar foto do segurança já, ó. Ó, se liga. Ó. Enviar para o Lester. Maravilha. Segurança, ó. Ó, uma foto lá já. Beleza. Tá vendo, né? Uma foi. Agora, ó. Tem uma câmera ali no teto, ó. Vou tirar foto dela. Enviar para o Lester. Olha lá. Foto 2. Foi. Certo? Beleza. Vamos continuar andando aqui dentro. Duas fotos. Estão vendo, né? Duas fotos eu já mandei. Ó. Vamos por aqui, ó. É o caminho que eu tô mais acostumado a fazer. Olhem, olhem, olhem bem, ó. Depois eu falo que eu tô ficando louco. Ó, duas fotos. Beleza. Aí, as primeiras missões do Cassino que a gente fez, a gente fez aqui, ó. Certo? Ali, ó. Certo? Aí, o que eu vou fazer, ó. Você vem pro outro lado. Tá vendo a porta lá, ó? A porta ali tem um negócio de segurança ali, tá vendo? Vê na porta, ó. Uma identificação pra você poder entrar, certo? Você vem. E vai tirar uma foto. Ó. Enviar para o Lester. Pode encerrar hoje, vai continuar, tá, tá. Ó, já temos o necessário, você viu? Já temos o necessário. Continua a veriguação no Cassino ou saia do Cassino. A gente vai continuar. Certo? Aqui é banheiro, não vamos tirar nada. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá naquela parte lá, aonde a gente faz o swap. E aqui nesse outro lado aqui do corredor, certo? Tem a salinha, a gente vai entrar na salinha lá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza. Aqui a gente já pode correr. Vamos entrar aqui, ó. Maravilha. Entramos, beleza. Ó, tá vendo aqui na porta também tem um negócio de segurança. Eu vou tirar a foto, ó. Não vai dar nada, quer ver? Ou vai dar, não vamos descobrir já. Ó. Não deu nada, tá vendo? Então eu não vou salvar a foto. Maravilha. É isso aí, não deu nada aqui. Vamos entrar aqui na sala da outra louca aqui, ó. E aqui em cima da mesa, ó. Tem umas paradas aqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar a foto. Tá vendo aqui, ó. Vamos tirar a foto assim, ó. Enviar para o Lester. Ó, vamos tirar a foto, tá vendo? Ó, continue ou vai embora, certo? Ó, esse bagulho que tá aqui na mesa, eu acho que não precisa. Eu tenho que tirar a foto também, não deu nada, quer ver? Mas eu vou tirar só por desencargo mesmo, ó. Tá vendo ali, ó. Vamos dar um zoom. Tirar, ó lá. Não precisa enviar para ele. Maravilha. Não precisa enviar para o Lester? Beleza. Aqui dentro não tem mais nada, galera. Eu tirei foto de tudo já. Não tem mais nada. Essa porta não dá para fazer nada. O elevador a gente não tem acesso. Então, vamos descer. Vamos voltar lá para dentro do cassino. Ó, agora a gente veio de lá, certo? Vamos fazer aqui, ó. Fazer diferente agora. Ó, tirei três entradas. Vocês viram lá? Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Três de segurança. Vocês viram, né? Três. Ó, vou mandar aqui. Não tem nada aqui, ó. Aqui também não. Lá não tem nada. Beleza. Aqui não tem nada, galera. Não tem mais nada aqui dentro. Vou passar aqui para vocês só para ver que não. Para vocês verem que não tem mesmo, ó. Não tem mais nenhum acesso, ó. Tá vendo? Ó, tem essa porta aqui. Não tem nada. Mas eu vou tirar uma foto aqui. Só que eu quero ver uma coisa. Só para eu me ver tirar um... Marrom. Ó. Tem câmera ali em cima. Não, nada. Vamos tirar foto, ó. Não precisa mandar para o Leste, certo? Maravilha. Vocês estão vendo, né, galera? Não tem mais nada, ó. Ali eu não vou ir porque não tem nada. Não tem saída. Aqui eu vou voltar. Que é ali onde a gente estava vindo naquela hora. Certo? Vamos lá, então. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó. Agora eu vou lá do lado de fora. Vou mostrar para vocês que eu tirei foto de tudo lá de fora. Fica só vendo. Esse jogo aqui é para deixar qualquer um louco, mano. Nossa, eu já te mandei três fotos para o Leste. Três não, quatro. Tem aquelas três lá e aquela lá de cima. São quatro fotos para o Leste, certo? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Quatro fotos para o Leste, já foi. Certo? Preciso dar a saída, ó. Fotos da saída dos laterais. Tá vendo? Ó. Tá mostrando duas. Tá vendo? Duas. Olha só. A gente vem aqui com o celular. Opa. E vai tirar foto. Ó. Enviar para o Leste. Peraí. Tem a câmera aqui, ó. Mas não tem entrada, tá vendo? Só é a câmera aqui, ó. Vamos aqui, ó. Que aqui tem, ó. Pegou o celular. Vamos tirar outra foto aqui, ó. Ligar para o Leste. Você averigou a porta lateral. Certo, galera? Vocês viram eu mandando essas fotos, certo? Maravilha. Maravilha. Agora vamos chamar aqui nosso helicóptero. Aqui, ó. Veículo de chefe, Buzzard. Apareceu ali. Vamos lá. Ó. Vocês estão vendo que não tem mais nenhuma entrada aqui lateral. Não tem nada. Não tem nada aqui, ó. Ali já sai lá na frente do cassino, ó. Não tem mais entrada. Então tá bom. Vou pegar nosso helicóptero aqui. Vamos só subir, só. É só subir, galera, aqui, ó. Tem o heliporto aqui. A gente vai pousar aqui no heliporto. Pousa aqui, ó. Maravilha. Eu vou começar lá de trás. Ó. Não vou parar pra nada. Vou descer aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu tô descendo aqui. Vou começar daqui de trás. Ó. Vocês estão vendo? É aqui de trás. Beleza. Vamos voltar. Ó. Tá vendo aqui uma porta aqui, certo? Com acesso ali, ó. Vamos tirar foto. Ó. Tem um acesso ali, tá vendo? Enviar pra leste. Ó lá, ó. Uma entrada pelo heliporto. Aqui atrás a gente não tem nada. Beleza. Vamos subir aqui a escada. Ó. Vamos passar pra cruzar o heliporto. E ali na frente a gente tem o quê? Outro acesso. Vamos tirar foto também. Ó lá. Outro acesso ali, ó. Tá vendo ali? Tira foto. Ó lá. Essa aqui tá falando que não é pra enviar pro leste. Tá vendo? Beleza. Não é pra enviar pro leste. Vocês viram? Vocês estão vendo, né? Ó. Eu vou tirar de novo. Ó. Vocês viram? Não. Ó. De novo. Beleza. Não é pra enviar pro leste. Tranquilo. Aqui tem outra, ó. Ó. Essa é pra enviar pro leste. Tá vendo? Ó. Tá vendo aí? Olha pra uma porta. Olha pra outra. Tá vendo? Não tem quase diferença nenhuma. Beleza. Beleza. Vamos continuar aqui. Ó. Tem essa aqui, ó. Também não tem a porta de acesso. Não tem nada. Mas eu vou tirar. Mesmo assim, eu vou tirar. Vou deixar passar uma porta. Ó. Não precisa enviar pro leste. Maravilha. Vamos fechar aqui. Vamos olhar aqui no canto. Vê se tem alguma coisa aqui no canto. Ó. Tá vendo a porta lá? Ó. Vocês tão vendo ali, né? Lá. Lá. O cara lá. Parado lá. Ó. Enviar pro leste. Leste gosta, né? Tá bom. Ó. Vou tirar de todas as portas que vocês tão vendo aqui, ó. Essa não tem acesso. Tá vendo? Tem uma câmera ali em cima. Vamos tirar. Não precisa. Beleza. Opa, eu só apertei. Ó. Tem um acesso ali, ó. Enviar pro leste. Oh, happy face. Maravilha. Ó. Aqui tem outra porta aqui, ó. Eu vou tirar foto dessa porta aqui também. Não tem acesso, mas eu vou tirar mesmo assim. Vamos ver. Não precisa mandar pro leste. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem acesso, mas eu vou tirar só pra tirar dúvida. Porque eu tirei foto dessas portas tudinho. Todas. Outro personagem, vocês vão ver lá. Ô, bosta. E... Ficou faltando ainda dois. Mesmo assim, ficou faltando dois. Ó. Não precisa. Vê aqui, ó. Aqui tem um acesso, ó. Vocês estão vendo ali o acesso, né? Então, vamos lá. Tem acesso. Tem a câmera ali. Bom. Boto. Enviar pro leste. Tô intrigado. Tá intrigado? Eu também tô. Maravilha. Vocês viram, ó. Ai, caraca. Ah, bosta. Apertei sem querer ali cair, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos desanimar, não. Pera aí. Vou chamar. Agora vou ter que chamar minha moto, né? Vamos subir lá em cima. Deixa eu chamar minha moto aqui. A gente subir lá de novo pra continuar lá em cima. Vamos continuar. Continuar pra vocês verem. Tô perto do meu veículo pessoal. Caraca, velho. Caraca, velho. Agora a gente pega o carro aqui. Só pra não ter que ligar pro mecânico de novo. A preguiça. Gostar um pouquinho. Eu vou trazer pra você. Beleza. Agora é só esperar. Deixa eu aparecer aqui. Cadê? Cadê? Cadê ali? Bora. Vamos pegar a moto. Vamos subir lá pra cima. Lógico. Porque não dá pra subir lá pra baixo. E vamos continuar a nossa busca. Vocês viram já. Tudo que a gente tirou das portas. A gente tava aqui na lateral. Certo? Vamos continuar da onde a gente tava. A gente tava aqui. Certo? Tiramos foto ali. Tava vindo pra cá. Aí o infeliz caiu lá pra baixo. Essa porta eu não vou nem tirar. Porque você tá vendo que não tem acesso nenhum. Vamos subir aqui na piscina aqui. Dar um mergulho. Beleza. Atravessar a piscina. Já vamos sair aqui. Ó. Ó. Vocês tão vendo aqui, né? Tem um acesso ali. Depois vamos tirar foto do acesso. Tem que virar pro Lester? Tem que virar pro Lester. Beleza. Interessante, né, Lester? Tá certo. Vamos lá. Vamos pro final. Vocês tão vendo que aqui não tem acesso nenhum. Ó. Não tem porta. Não tem nada. Ó. Aqui não tem mais. Tem só um covinho ali. Aqui tem um ponto com um elevador, ó. Vou tirar foto também. Tá vendo aqui? Ó. Não preciso enviar pra ele. Beleza. Beleza. Aqui tem um acesso. Ó. Tão vendo que tem um acesso e não precisa enviar pro Lester, ó. Tão vendo? Tem um acesso ali, ó. Ó. Você envia pra ele? Não vai. Tá bom. Aqui é banheiro, certo? Não tem acesso nenhum aqui. Vamos ver aqui alguma coisa aqui. Aqui, ó. Acho que é aquele lá que a gente tirou foto de lá. Tá vendo? Esse aqui, ó. A gente tirou foto lá do outro lado, ó. Ó. Não precisa que a gente já mandou. Lindo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Aqui? Deixa eu ir do outro lado ali. Vocês tão vendo, galera. Eu não tô ficando louco. Vamos olhar aqui, ó. Aqui não tem... Tem como ir pra lá. Não tem nada. Pro lado de cá. Vamos ver. Vamos pôr. Vou até pular aqui, ó. Eu sei que ali não tem nada. Ó. Vocês tão vendo junto comigo que não tem mais porta. Não tem nada pra cá, ó. Não tem nada. Não tem mais nada. Tá vendo? Não tem. Aqui a gente sabe que não tem porta. Não tem nada, galera. Eu sei. Vocês sabem. Todo mundo sabe, ó. Já fez os golpes aqui. A gente sabe que não tem nada pra cá. Tranquilo, ó. Beleza. Se eu tirei tudo. Beleza. Vamos sair fora. Continua a verificação ou sai fora? Então, vamos sair fora. Saímos da área do cassino, ó. Preparação concluída. Averificação. A averiguação do cassino completa. Vocês viram comigo, né? Tá. Tudo bem, então. Sai. Vamos entrar no esquema aqui de novo. Certo? E vamos ver o que vai dar agora. Aqui já tá modificado um pouco, ó. As paredes, ó. Que a gente colocou. O chão já tava um pouco, né? Vocês viram naquela hora. Aí a imagem que a gente colocou ali, ó. Vai ficar brilhando. Os raios lá, ó. Muito louco. Top, da hora. Desce o He-Man. Eu vou tirar um screenshot aqui pra fazer uma capa aqui depois. Beleza. Esse aqui, depois, isso aqui dá pra jogar de dois, viu, galera? Deixa eu pensar pra mim. Daqui a pouco eu vejo. Pera aí. A gente tá gravando aqui. Daqui a pouco eu respondo. Vamos ver aqui, ó. A menininha ali. Beleza. Essa aqui é a nossa sala. Certo? Certo. Eu já vou sentar aqui, ó. Antes de mais nada. Pera aí. Vamos sentar aqui no computador. Ó. Vamos acessar aqui. Tá, ó. Aqui tem... Umas máquinas pra gente comprar, tá vendo? Eu não vou comprar esse agora. Na boa. Tem de carro, tem de moto, tá vendo? Da hora. É legalzinho pra... Fazer um vídeo depois, é legal. Vou fazer depois, tá? Mas vamos por partes aqui, ó. Agora... Tem as melhorias aqui, galera, ó. E aqui as melhorias, ó. Um milhão e setecentos e quarenta. Eu vou comprar já as melhorias, já. Ó. Confirmar. Comprei aqui. As do drone. Confirmar. Comprei também. Suave. Compramos aqui. Vamos ver isso que ela leste terminar de falar. Maravilhoso. Terminal de controle geral pra isso. Tal, tal, tal. Beleza. Maravilhoso, Lester. Agora vamos aqui. Vamos acessar lá embaixo. O JT estaria orgulhoso. E já era. Compramos as melhorias. Beleza. Compramos a melhoria e o esquema dos drones lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. No outro lá não tinha isso aqui. Tá vendo? Ó que beleza. Vamos sentar aqui. Vamos ver o que isso aqui tudo faz. Que eu também não sei. Vamos descobrir junto. Certo? O app acessar. Beleza. Aqui, galera. A gente pode, ó. Ferenciar. Estoque de suprimentos. Os esquemas todinhos. A gente também tá aqui, galera, ó. Ó, de carro, tudo. Tá tudo aqui, ó. Que top, ó. Tudo aqui, mano. A gente pode ter acesso a tudo isso aqui. Super, ó. Estoque. O verdinho claro. E o suprimento que a gente ainda tem. Legal. Muito top. Precisa virar presidente do motoclube. Aqui. Tá. Esse esquema do motoclube a gente tem que tá lá. Aqui. Gerenciar armazém. Deixa eu ver. Ah, a gente pode... Daqui a gente pode localizar o veículo também, ó. Pedir veículo já. Tá. Beleza. Maravilha. E aqui? Escritório de falsificação. Também precisa ir no motoclube. Aqui é a Muamba. Gerenciar. Ó, a gente pode vender daqui ou localizar a Muamba. Ó, legal. E aqui é a mesma fita. Quer ver? É a mesma coisa. Então, galera. A gente pode gerenciar nossos esquemas. Tudo por aqui, beleza? Beleza. Todos os esquemas que a gente tem no jogo a gente pode gerenciar por aqui. Bom, aqui não dá pra fazer nada. Suave. Agora vamos aqui do lado. Ó. O esquema dos drones acho que é esse aqui, ó. Ó, tá vendo? O esquema dos drones pra controlar os drones. Mas a gente não vai controlar drone nenhum agora. Ó. Vocês viram que eu tirei as fotos de tudo lá, né? Tá vendo ali, ó. Essas quatro fotos lá. E esses dois quadradinhos de baixo que eu ainda não achei. Ó, ó. Informações, coletar, segurança e tal. Guarda e caixa forte. Beleza. Vocês estão vendo ali, galera. Esses seis vídeos. Vocês viram que eu fiz lá e não tá lá. Outra foi conhecida a mesma coisa. Você é um nerd e tal. As coisas improvisam se quiser. Treinar. Beleza. Esses três aí eu comprei também. Mas eu não vou comprar. Acho que eu tenho a opção de não comprar. Ó lá. Comprar equipamento e tal. Não sei o que. Mas eu não quero comprar. Não dá pra comprar. Não quero comprar. Tá vendo aqui, ó. Selecionar. Ó, esse aqui é o único que dá pra selecionar. Não sei por quê. Esse também é o único que dá pra selecionar. E esse dá pra selecionar. Esse aqui já não dá pra selecionar. Aqui, ó. Iniciar a missão. Iniciar a missão de novo. Esse aqui é o que a gente tava fazendo do cassino já. Entenderam? Isso que eu não tô entendendo, mano. Uma confusão isso aqui. Mas tranquilo. Isso aqui a gente vai fazer depois. Eu não vou fazer agora. Sair aqui. Essas lousas vão estar cheias depois. Como vocês viram, já não tá... Nas lives que eu fiz. Vamos comprar os veículos? Vamos comprar os veículos então. Beleza? Vamos lá. Como eu falei. Eu não vou comprar todos os veículos agora. Vou esperar. Que eu acho que vai vir mais por aí durante as semanas aí. Eu comprei esse aqui já. Tá? Então. Eu vou comprar essa outra picape aqui. Que eu achei ela legalzinha. Eu vou comprar. E esse aqui eu vou comprar depois. Vou comprar esse aqui primeiro. Que eu achei ela da hora. Eu quero ela pretona. Deixa pretona mesmo. Um milhão e quatrocentos. Onde a gente vai deixar ela? Vamos deixar ela na garagem de fliperama. É a garagem de fliperama. Isso aí. Deixa ela vir pra cá. Enquanto isso. A gente vai sair. Vai chamar o outro carro. E vai tunando o outro carro. Enquanto isso. Aí quando o carro estiver aqui. A gente vê esse daqui. A gente consegue chamar. Consegue tunar os carros aqui. Quando tiver. Com tudo aqui. Tudo completo aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue tunar os carros aqui dentro. Eu acho que dá. Porque dá pra mexer nas armas aqui. Então provavelmente vai dar pra tunar o carro. Vamos esperar pra ver né. Tranquilo. Eu vou tunar esses dois carrinhos aqui. E a gente vai encerrar essa parte aqui. Beleza galera? Aqui é o seguinte ó. Eu vou aposentar. Eu vou aposentar. Boa. E vou chamar a moto. Vou devolver a moto. Aí a gente vai devolver a moto aqui rapidão. E vamos chamar o carro. Motoclube. Retornar o veículo à garagem. Aí a gente vai aposentar a motoclube agora. Beleza. Vamos ligar pro mecânico. Mecânico. E vamos chamar o carro em que a gente comprou o Corsinha lá. E vamos tunar ele. E aí a gente encerra aqui. Beleza? A gente colocou ele na boate. Novak não é. Então ele deve ser em seguida. Eu vou chegar lá o tempo que eu posso. Deve ser aquilo ali. Não sei. Vamos ver. Eu acho que é né. Só pode ser que Novak só tem os dois lá. O Novak já tinha saído já. Tá ali nosso... Nosso Celta. Celta Corsa. Vamos ver. Atenção dianteira. Vamos ver. Atenção dianteira. Vamos desligar essa música né. Beleza. Vamos até aqui. Vamos fuçar no carrinho. Olha lá. Confirmado o carro já entregou já. Vamos mexer nele né. Achei ele da horinha né. Nossa. Aqui para o touch mágico. Vamos lá. Vamos lá. Blindagem. Blindagem. Blindagem eu coloco. Eu sempre deixo no máximo. Mas não sei pra que. Esses carros aqui. Não tem blindagem nenhuma. Mas tudo bem. Bataria. O que? Só essa faixa branca aqui? É isso mesmo? Deixa preto. Dito que tá. Então eu vou gastar pra que? Freio. Vou melhorar o freio do carro. Para-choque. Ó. É. Ficou meio. Sei lá. Aqui pelo menos a placa aqui fica de lado. Fica legalzinha a placa de lado né. Assim também tá da hora. Mas com os milho ali fica legal ó. Deixa assim. Tô na dúvida. Assim porque a placa fica de lado. Vai. Só por isso. Motor. Vamos pôr no máximo. Escapamento. Ó. Legal. Diferente. Mas meio banho não né não. Tá meio banho não isso aqui não. Quatro saídas de escapamento. Pra que tudo isso? Assim. Ou assim ó. Fica legal. Assim também tá da hora. Ainda assim acho que fica mais louco assim ó. Tá mais topzinho. Assim fica legalzinho. Mas. Fica meio baianão mano. Assim. Quatro escapamentos aí ficou meio estranho. Vou deixar assim. Vou deixar assim tipo mais do lado. Mais pegada de corça. Tá vendo ó. Vou deixar assim ou assim. Assim. Assim ficou mais da hora. Faróis. Cadê máscara negra aí? Isso. Com máscara negra. Top. Ficou com mais cara de celta agora né. Capô. Com carbono. Sem nada. Sempre fica assim mesmo quando a gente tá andando. Dá vontade de deixar sem já. Mas não. Vou deixar assim ó. Vou colocar transparente assim. Mano não vejo diferença nenhuma desse aqui. Pra esse aqui. Pra mim é a mesma coisa. Deixar assim. Pera aí galera. Eu dei uma pausa aqui. Porque eu tô com a minha filha. Que ela veio aqui no quarto. Tá. Aqui a gente vai deixar assim. Certo? Certo. Capô. Buzina. Vou mexer na buzina. Luzes. Eu vou mexer. Faróis. Vou colocar aqui. Não vou colocar xenon. Ou neon. Estampa. Vamos ver as estampas que tem. Não. 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 Essa já é mais legalzinha. Não. Não. Essa é legalzinha. Gostei dessa. Pro branca. Não tá aparecendo nada. O carro já é branco. Tá. Ou essa aqui galera. Ou essa aqui. Ainda mais eu gostei mais dessa aqui. Ou essa aqui então. Estampa. Provinção de roubo. Já tem placa. Vamos deixar a placa preta. Qual delas agora preta. Nossa aqui ó. Chora boy. Preta. A cor primária. A gente já tem as cores aqui. Então não. Olha o cromadão. Por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto eu vou deixar ele. Não vou mexer na cor não. Opa. Pera. Cor interna. Dá pra deixar branco aqui. E vamos deixar branco. Azul. Marrom. Branco. Branco também. Top. Se a gente quiser mudar a cor do carro por fora. Depois vai ficar da hora. Teto. Teto. Não sei o que mudou daqui pra lá. Não sei. Não mudou nada. Então vamos por essa aqui. Vender não. Saia. Saia. Vou deixar branca mesmo. Spoiler. Por enquanto. Assim. Não. Ou assim. Aí já não né. Piorou. Não. Nem fudendo. Aí é isso. Que bagulho ridículo mano. E você vai ver uma parte de gente colocando isso aqui. Esse mais pretinho aqui. Mais simples. Assim ficou mais da hora. Esse pra cima ficou estranho assim. Deixa assim. Gostei desse. Suspensão. Largado no chão. Nossa. Largado mesmo. Transmissão. Pô. Esse aqui é carro pra encontro galera. Ó. Assim ficou legal. Mas assim também tá da hora. Ah mano. Fiquei na dúvida. Assim não. Mas assim ficou da hora. Ou assim. Deixar assim por enquanto. Gostei assim. Turbo. Claro. Rodas. Agora sim né. Vamos lá. Vai. Deixa eu ver. Vai lá com a mamãe. Deixa eu ver uma rodinha que da hora aqui galera. Pera aí. É uma dessas aqui ó. Ou assim. É essa aqui. Eu vou deixar essa aqui. Vou ver as cores aqui que vai aparecer. Aqui. É essa aqui. Pneus. Design do pneu. Claro. Fumaça. Eu não vou pôr. Melhoria do pneu. Lógico. Pra não furar. Fumaça do cano. Eu não vou trocar. Janelas. E é isso aí. Esse aqui vai ficar assim galera. Por enquanto. Já tunado. Caraca. Ficou. Mano. Eu vou até tirar um. Olha. Ficou louco mano. Vamos sair aqui. Vamos olhar. Tá lá na sala filho. Tá lá na sala. Daqui a pouco Rafael. Rafael. Tá. Aqui. Vamos aqui ó. Olha como ficou galera. Eu curti mano. Esse aqui é carro pra encontro ó. Olha. Caraca que top mano. Vamos guardar lá. Vamos lá. Deixar ele aqui e ficou mano. Eu gostei. Na boa. Ficou aqueles carros. É um chatão. Chavoso o carro ficou hein. Top. Top. Top mano. Ó. Cê é louco. Ficou muito doido o carro. Agora a gente vai aqui ó. Pro monstro. Pro monstro agora. Vamos lá tunar um monstrão. Ô mano. Cê é louco. O carrinho lá ficou invocado mano. Agora eu vou mexer nesse monstro aqui ó. Eita. Nois mano. Ah mano. Eu vou ter que comprar outro carro desse aí. Nossa mano. Fazer coleção desses carrinhos aí. Aquele carro no encontro vai ficar chavoso, 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 chavoso mano. Vai ter um mais da hora que o outro mano. Tô até vendo. Vai ter um mais top que o outro. Blindagem. Vamos lá. Vamos guardar. Vamos mexer aqui na blindagem. Ver 100%. Freio. Também. Para-choque. Dianteiro. Vamos ver o que a gente tem aqui. Quanto mais acessório na frente pra mim melhor. Nossa. Eu gosto desses acessórios na frente porque eu gosto de bater. Eu bato muito. Então pra mim tá ótimo. Para-choque traseiro nunca tem muita coisa né. Vamos colocar o mais tomado 2. Nunca tenho muita coisa no motor. Logo no máximo. Escapamento. Não mudou nada. Gostei mais desse. Vai esse aqui. Capô. Não é. Capô não vai ter muita coisa não viu. Não vai ter muita coisa não. Esse aqui. Usina também não. Luzes. Farol. Com certeza. Achei não. Não vou colocar a estampa. A lista branca. 4 por 4 hein. A bandeira. A bandeira dos Estados Unidos hein. A bandeira dos Estados Unidos. Eu vou mudar a cor do carro aqui primeiro. Pera aí. Antes de colocar as estampas. Cor primária. Vamos aqui ó. Metálico. Vamos deixar ele claro. Eu vou deixar ele branco. Só pra gente ver. As estampas. Beleza. Estampa branca. 4 por 4. 4 por 4 branca. E tem essa outra aqui. A bandeira dos Estados Unidos. Nele ficou legal. Ficou zoada né. Eu gostei. Esse aqui. Sei lá. Parece que é o da Sabesp mano. É. Mais ou menos. Ó. Esse aqui ficou legal. É. Mais ou menos. Agora é 4 por 4. Essa aqui ficou da hora. Gostei dessa. Tá vendo. Ficou legal. Logística. Esse aqui é lá. Até essa aqui ficou legal também. Essas aqui ó. 4 por 4. Ficou legal também. Essa aqui também ficou da hora. Everon. Ficou legal. Gostei. Curti. Não sei a cor que eu vou deixar. Por enquanto eu vou deixar ele branco. E a estampa eu vou deixar. A Everon lá. Por enquanto eu vou deixar essa aqui. Não. 4 por 4. Mais simples aqui ó. Essa aqui por enquanto. Depois se der a gente. Os Bronx. Raridade. Os Bronx. Preta. Pintura pra gente ver. Por enquanto deixa assim. Santo Antônio. Ó. Fechado aqui atrás. Eu já não curti não. Acho que assim ainda fica até legal. Assim é melhor. Teto. Todo preto. Ficou legal com o isquizinho ali. Gostei com o isquizinho até agora. Aqui tem branco? Isso. Teto branco. Vender não. Saias. Vamos pôr. Spoiler. É. Mais ou menos. Suspensão. Socada. Mas é 4 por 4. Tem que ser alta. Vou deixar ela alta. Não vou mexer não. Transmissão. Turbo. Rodas. As rodas dela tá da hora, mano. Eu curti as rodas. Vamos ver caminhonete aqui. As rodas ficou show, mano. Mas dá pra colocar uma mais da horinha, né? Diferenciada. Essas rodas dela tá bonita. Não tá zoada não. Eu curti. Mas vamos pôr. Tá, vai. Eu curti. Cadê? Eu achei que essa aqui ficou legal. Essa aqui também ficou legal nele. Essas aqui nem se fala, né? Vamos pôr essas aqui, então. Essas aqui. Beleza. Cor da roda. Agora que tá, né? Vamos colocar uma cor muito assim, não. Vamos colocar uma cor mais preta. Pronto. Pneu. Pneu. Design do pneu. Sim. Melhoria do pneu. Prova de balas. Fumaça eu não vou colocar. Janelas. Vamos dar uma escurecida, né? Claro. E é isso, galera. Por enquanto, eu vou deixar assim. Só acho que eu vou mudar aqui, ó. Deixa eu ver. Só a pintura aqui. Vamos dar uma olhada nas pinturas aqui. Metálico. É metálico. Vamos ver. Passando as cores aqui. Essa cor aqui, eu acho ela incrível, mano. Eu acho ela muito louca, essa cor aqui. Eu gosto de ir passando assim, olhando, mano. Aí a cor que eu bati, que eu achei que ficou mais top. Essa aqui é... Olha. Isso é louco. Ficou da hora essa cor aqui também. Azul, meia-noite. Gostei. Eu gosto de verde também. Amarela também ficou louco, hein? Ah, vai ficar amarela, hein? Amarela. Pronto, não vou nem olhar as outras. Pronto, aqui terminamos também, galera. Deixamos aquele lá branco. E esse aqui é amarelo. Por que eu não rebaixei? Porque ele é 4x4, galera. Então, vou deixar ele assim, ó. Assim ele fica... Vai quicar um pouquinho, mas ele vai subir, entendeu? Ó. Gostei, curti os carrinhos. É aquilo que eu falei. Vou esperar, semana que vem eu faço vídeo com os outros carros. Não vou comprar nenhum outro. Só esses aqui. Só esses dois aqui. Tá? E aí, a gente vai trazer pra vocês depois. Espero que vocês tenham curtido aí. E eu vou continuar aqui depois. Essa parte aqui. Do vídeo. Nessa conta aqui, eu vou postar pra vocês tudo assim. Tá, galera? Eu vou fazendo vídeo e vou postando, tá? E na outra, a gente vai fazendo as lives. Pra não ficar uma coisa repetitiva. Mas aí, esse carro ficou pelo, mano. Pra quem não viu aí, tá chegando agora aí, ó. E eu vou sair lá pra fora com ele. Só pra mostrar pra vocês como que ficou o carrinho. Ficou muito louco, mano. Desculpa, mas ficou da hora o carrinho. Largado. Mas eu vou fazer outro, mano. Do meu jeito. Mais um. Do meu jeito. Parar aqui do outro lado da rua aqui, ó. Olha isso, galera. Cargar a roupa do personagem aqui, ó. Ah, estilo. Traje. Vim voltando aqui, peraí. Tinha um aqui que eu achava da hora. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Eu não desfiz dele. Aqui é pra combinar com o carro, né, mano? Ah, não, mano. Vai morrer. Tá maluco, mano? Tá maluco, meu irmão? Peraí, vai. O museu e o cara vai batendo no carro. Tá louco. Vou tirar uma foto com a agulha aqui. É isso aí, galera. Lá, pra esconder o corpo. A gente vem aqui e... Aí, galera, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais, pra não tá perdendo nada do que vem no canal, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Vamos matar esse merda aqui, só. Ó. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui, galerinha. Ó. É, tamo mortando. Fui. Tchau, tchau, tchau.